Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é o tudão do ser amado. Nós vamos ver tudo sobre a pessoa que você gosta. A opção número 1 é para quem está na relação com essa pessoa ou já esteve, já foi casado ou casada e está tendo um relacionamento sério, tá? Dependente se você é homem ou mulher, o tudão do ser amado. A opção 1, pai algum, é para quem está no relacionamento ou já esteve no relacionamento sério com essa pessoa. A opção 2, oba, lua, e a mesma coisa, é para quem está no relacionamento sério ou já esteve no relacionamento sério, tá? A opção 3 é o pai Oxóssi, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. A opção 4 também, para quem nunca teve nada sério, é o senhor Oxumaré, tá bom? Então você adapte a sua situação, tá? A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém e nunca tiveram nada sério com essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente, tá? Aqui você tem um espaço especial. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? Estamos com uma promoção também da pergunta premiada. Durante o vídeo, eu posso soltar uma ou duas perguntas que serão a pergunta premiada. Aí a primeira pessoa que mandar a mensagem no WhatsApp, dizendo a palavra premiada e foi escrita no canal, vai ganhar 5 perguntas respondidas, tá? Ok? Deu para entender? Mas você vai ter que ver o vídeo todo, porque uma palavra completa a outra, pode ser mais de uma ou duas palavras, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, o tudão do ser amado. Primeira opção, Pai Ogum. Vamos ver com Pai Ogum, o tudão do ser amado. Lembrando que o baralho é preparado antes de começar o vídeo, tá, gente? Por isso que eu não fico embaralhando muito, porque eu já preparei os baralhos. Todos os baralhos são consagrados, tudo o que está aqui há um consagramento antes de começar o vídeo. Canal Enigma do Oriente, o tudão do ser amado. Opção 1, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está no relacionamento sério, tá? Adapte a sua situação. Deixa eu aumentar um pouco aqui essa câmera para poder facilitar aqui o ângulo de visão, né, pessoal? Quem está gostando do canal aí? Fala para mim quem está gostando do canal. Deixe os seus comentários, deixe os comentários. Os comentários são muito importantes para o canal, tá, pessoal? Com isso o canal cresce e o canal crescendo. Quem ganha realmente são vocês, tá bom? Tudão do ser amado. Opção número 1, Pai Ogum. Vamos dar início, tá bom? Deixa eu chegar mais para cá. Pronto. Agora ficou maravilhoso. Vamos fazer as opções aqui e vamos dar início ao nosso tudão do ser amado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, para que sempre que estiver um vídeo novo no ar, você seja notificado ou notificada, tá? Canal Enigma do Oriente, tudão do ser amado. Pensa na pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver? Quem está gostando do canal aí? Tudão do ser amado no canal Enigma do Oriente. Vamos ver, gente, no tudão do ser amado para quem já teve o relacionamento com essa pessoa. As cartas estão na mesa, pessoal. Vamos para o nosso tudão. Bom, para você que está no relacionamento com essa pessoa, essa pessoa te ama, tá? Eu vejo vocês tendo prosperidade e curando algum mal entendido que possa estar acontecendo no relacionamento de vocês. Sim, essa pessoa te ama muito, tá? E falo para você, existe a possibilidade para quem pode engravidar, da chegada de uma criança, de uma gravidez para esse relacionamento de vocês aí, tá? Para quem não pode engravidar, vocês podem até adotar uma criança. O fato aqui, gente, é que vocês vão entrar numa transição, aonde vocês vão realmente ter um relacionamento melhor, tá? Eu vejo vocês iniciando uma amizade, mesmo estando com a pessoa, haverá um momento de uma amizade maior entre vocês, mais entrosamento, tá? E eu posso falar para vocês, para vocês entenderem que essa pessoa, sim, tem amor por vocês ainda. E eu posso dizer que vai crescer cada vez mais. Qualquer mal entendido que possa ter acontecido vai ser resolvida através de uma comunicação que vocês vão ter, tá? Vocês têm que conversar mais para poder realmente as coisas darem certo. E realmente confirma a possibilidade de gravidez, ou até mesmo possibilidade de uma adoção de uma criança. Caso você não possa engravidar, é alguém que você conhece, muito ligado a vocês, que vai ter uma gravidez. Mas uma gravidez vai trazer realmente aí uma estrutura para vocês, vai trazer uma estabilidade, né? Essa pessoa te ama muito, eu não tenho dúvida para quem está no relacionamento que eu estou falando, tá, gente? Essa pessoa te ama muito, vocês vão sim passar por um momento onde os acertos vão ser maiores, tá, gente? Eu vejo um equilíbrio maior chegando para vocês e com isso vocês conseguindo, sim, tirar o peso, tirar as dúvidas, tirar aquelas coisas que estavam atrapalhando o relacionamento de vocês. Tem muita paixão no ar, vocês vão superar as dificuldades, os problemas, tá? Os momentos de nostalgia, de briga, de sofrimento realmente vão acabar. Oito de copas. Eu posso falar para você que essa pessoa, ela vai realmente seguir adiante com você e deixar o passado para trás. O que? O que quer dizer isso? Alguma coisa que possa ter trazido uma estabilidade para vocês vai realmente ficar para trás. Essa pessoa vai esquecer porque essa pessoa vai querer um amor pleno com você. Ou seja, essa pessoa vai querer seguir com você adiante, passando por cima das dificuldades que possam ter aparecido no caminho de vocês para poder tirar a estabilidade que o relacionamento de vocês tinham. Posso falar para você que essa pessoa te deseja muito e vai se comunicar mais com você. Vocês vão conversar mais, vão sair mais e vocês vão sim ver que vocês combinam muito e vai ter uma oportunidade para esse relacionamento de vocês crescerem ainda mais, tá? Eu vejo que você que está vendo esse vídeo, você está planejando alguma coisa e esse planejamento que você está fazendo vai trazer a total diferença para o relacionamento de vocês, tá? Aqui fala para você colocar os seus planos em práticas que você vai realmente conseguir a mudança que vai fazer a diferença, tá bom? Aqui pede para você parar, refletir e também procurar o meio de você permitir também um pouco mais de tolerância no seu relacionamento com o ser amado, com essa pessoa que você tanto ama. Você fazendo isso, a evolução da relação de vocês vai ser bem rápida, tá? Eu vejo sucesso para vocês e você ter estabilidade e desejo com o seu grande amor aí com a pessoa que você está junto, morando juntos, entendeu? E agora para quem não está com a pessoa, haverá uma reconciliação para vocês logo logo você vai estar celebrando essa relação. Por que isso? Porque essa pessoa também te ama. Essa pessoa, o que ela sente por você ainda, ainda é muito forte e vejo que está crescendo, tá gente? Essa pessoa te vê como uma pessoa especial e não consegue te esquecer. Então, para quem houve uma separação que essa pessoa achou que fosse te esquecer com facilidade ela realmente não conseguiu te esquecer. Esse afastamento está deixando essa pessoa mais apaixonada te querendo mais e com bastante ciúmes, a ponto dessa pessoa ficar imaginando o que você pode estar fazendo. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que te ama e vai querer um envolvimento sério com você ainda, tá gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pensa demais em você pensa nesse afastamento, sente uma saudade muito forte, tá? Essa pessoa gosta realmente de você e veja essa pessoa querendo recuperar tudo aquilo que vocês tinham. Vai virar uma renovação onde essa pessoa vai deixar o passado para trás e vai vir para você. Por quê? Essa pessoa se afastou com você sentindo amor, tá? Veja uma estabilidade chegando para você. Independente do tempo que você está vendo esse vídeo ou do tempo que você está longe dessa pessoa a que fala é para você ter fé. Se você tiver fé, você vai resolver. Essa situação só não foi resolvida antes por falta de fé. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo jogaram a toalha ou não acreditaram no próprio potencial para essa pessoa vir atrás de você. Por isso as coisas estão bem devagarzinho, mas só depende de você para essa pessoa voltar para os seus caminhos, tá? Eu vejo aqui você conseguindo sim obter o seu maior desejo. Haverá uma comunicação dessa pessoa com você onde vai renovar tudo. Ou essa pessoa vai viajar para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem, tá? Você está pensando muito nessa pessoa porque essa pessoa também pensa muito em você. E ela sente que está na hora de sentar e conversar com você para vocês terem sucesso, resolver essa questão desse afastamento. Essa pessoa vinha fugindo de envolvimento porque ela precisava de um tempo para ela, tá? Agora essa pessoa já sabe o que ela quer depois desse tempo que ela deu e agora eu vejo essa situação se resolvendo mais rápido. Por quê? Porque essa pessoa tem desejo, tem amor, tem vontade de te ver e não tem mais nada que possa impossibilitar esse ser humano de vir atrás de você. Por quê? Essa pessoa sabe que o objetivo dela é você e veja o sucesso para vocês estarem juntos, tá, gente? Existe amor, existe vontade, existe desejo e essa pessoa vai demonstrar por você muita paixão. Logo, logo você vai ter alegria com essa pessoa, tá? Eu vejo que aqui, gente, essa pessoa sente a sua energia, tem muito desejo sexual por você e a mágoa, a tristeza que vocês possam ter tido um com o outro realmente vai ficar para segundo plano porque essa pessoa vai agir o mais rápido possível para poder estar com você. Tudão do ser amado, opção número um, do pai algum. Forte, né, pessoal? Se você acredita no que foi dito, coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome da pessoa que você gosta, faça os seus pedidos ao pai algum, a toda a espiritualidade para te ajudar. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Não combinou com você? Pode assistir a número dois, que também é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Quero lembrar vocês também da palavra premiada. Todos os vídeos do canal, todos os vídeos da noite, vão ter sempre uma ou duas palavras premiadas, tá? Se for duas, você falando as duas, você vai ganhar cinco perguntas respondidas. Se for apenas uma, você vai ganhar também cinco perguntas respondidas, tá? Tem que assistir o vídeo todo para saber se vão ser uma ou duas palavras, ok? E tem que estar inscrito no canal. Lembrando, você tem que mandar uma mensagem falando a palavra premiada, ok? Aí você vai ganhar, porque aí eu vou tirar o print da sua mensagem, sem mostrar o seu número, e vou postar no canal o ganhador ou a ganhadora. Canal Enigma do Oriente. Comente aí, eu quero participar, e vamos ver quem é você, tá bom? Vamos para a opção número dois. A opção número dois é o senhor, ou baluaê. É para quem já esteve casado com essa pessoa, casado ou casada, ou está casado ou casada. Relacionamento sério, tudão do ser amado. Opção dois, senhor, ou baluaê. Traz a sua energia para cá, tá? Atenção, primeira parte da palavra premiada. Olha isso, gente. Não falei? A palavra é amor. Vou completar essa palavra ainda, tá? Amor. A primeira palavra é amor. Assista o vídeo até o final, porque eu vou completar essa palavra. A primeira pessoa que falar vai ganhar. Cinco perguntas respondidas, tá bom? Vamos ver aqui, uma carta caiu no chão, fui pegar aqui, né? Vamos lá. Logo, logo nós vamos ser imitados por outros canais, mas tudo bem. Canal Enigma do Oriente, canal da Coruja sempre saindo na frente. Lembrando que todos os decks são separados antes de começar a tiragem aqui, a gravação, tá? Por isso que aqui eu embaralho rápido, mas também, gente, olha como é que eu pego as cartas aqui, ó. Aqui é a espiritualidade. Vamos lá? Para quem já foi casado, ou está casado, ou morou junto, tudão do ser amado. Vamos descobrir? Você só tem que pensar na pessoa, trazer a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir o tudão juntão com vocês aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que você receba a notificação quando subir um vídeo novo no canal. Todos os dias tem vídeo no canal, pessoal. É o canal que mais cresce, Enigma do Oriente. Manda o canal para a sua amiga, para o seu amigo. Faça o canal crescer, porque quem ganha são todos nós, tá bom? Vamos para a opção número 2 aqui? Senhor Ubaluaê, tudão do ser amado. Bom, primeiro eu vou falar para quem está com a pessoa ainda, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. O tudão do ser amado de hoje, começamos com a seguinte energia. Bom, vocês estão passando, tá? Você que estão juntos, você está passando por algum tipo de tristeza, né? Está tendo um sentimento de solitude, você está se sentindo sozinha ou sozinho, mesmo estando com a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está afastada de você, mesmo morando junto ou mesmo estando em relacionamento. A pessoa mudou um pouco. Isso tem muito a ver com influência de terceiros, tá, gente? Por quê? É porque você fala demais da sua vida ou você realmente não está tendo sabedoria suficiente para ter esse relacionamento. Por que que acontece aqui? Tem alguma influência negativa atrapalhando realmente a sua relação. O que que é falado aqui? Você tem que ter uma nova ideia, você tem que conversar mais para poder equilibrar o seu relacionamento. Evite cobrança, entendeu? À medida que você se empodera, à medida que você demonstra, demonstra para a pessoa que você está bem, que você é uma pessoa equilibrada, você vai conseguir reverter essa situação aqui. Muitas pessoas aqui são pessoas que doam mais do que recebem. E com isso você acaba deixando a pessoa lá em cima e você fica lá embaixo. Não pode ser assim. Aqui pede para você não ter medo, para você buscar o seu valor, que aí você vai equilibrar a sua relação. Entendeu? Existe uma energia que está bloqueando a energia de vocês, tá? Tem um bloqueio de emoções aqui. Tem um bloqueio que está fazendo com que vocês fiquem um pouco mais afastados. Eu vou passar um banho aqui, ó. Pessoas desse montinho número 2 aqui, que estão no relacionamento, tome um banho de boldo para tirar toda a energia negativa. Entendeu? Você vai pegar 7 folhinhas de boldo, tá? Você vai lavar elas, você vai colocar água para ferver, vai colocar as folhinhas. Antes de ferver, você vai desligar, vai abafar, vai tomar um banho normal e depois vai tomar esse banho de boldo do pescoço para baixo. Mentalizando todas as negatividades indo embora. Depois disso, você vai colocar qualquer roupa clara, tá bom, gente? Pode fazer esse banho qualquer dia, qualquer hora, ok? Bom, voltando à tiragem. Fazendo isso, você eliminando essa energia que está atrapalhando seus caminhos, tendo equilíbrio, se valorizando, a estabilidade vem, seu relacionamento com essa pessoa volta a ser aquela coisa deliciosa que era, tá bom? Por quê? Porque a pessoa não perdeu a esperança ainda de resolver os problemas, os obstáculos da relação de vocês. A pessoa acredita ainda no amor de vocês, apesar de terem mágoa, mas acredita ainda que pode dar certo. Essa pessoa está estudando o relacionamento. Se você fizer o que eu estou falando, você não vai perder o seu relacionamento. Por quê? Essa pessoa ainda tem apego a você, tá, gente? E não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa sabe que você é especial, só que ela precisa que realmente as coisas mudem para voltar a ser aquela coisa gostosa. Existe um amor muito grande entre vocês, muito desejo, tá? Só que realmente você tem que fazer o que foi falado, para você trazer a transformação da sua vida com essa pessoa. Não espera perder essa pessoa para poder agir, tá? Essa pessoa hoje, ela está em conflito e está com discordância de você. Está vendo tudo por um ponto de vista diferente. Gente, aqui pede para você seduzir essa pessoa. Tome esse banho, faz tudo isso. Seduz essa pessoa, demonstre amor, demonstre que essa pessoa pode contar com você e vocês vão ficar muito bem. Essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa gosta muito de você. Não tenha desconfiança, não sofra antes do tempo. Se valoriza. O Baloi pede para você se valorizar que as coisas vão dar certo, tá? Aqui está muito forte, se você fizer o que está sendo falado, buscar o equilíbrio, fazendo as coisas diferentes, as coisas vão mudar e você vai ter, vai continuar a sua relação. Porque existe amor, existe desejo. A pessoa te ama, tá? Inveja nenhuma, obstáculo nenhum vai acabar com essa relação. Se a pessoa te ver como uma pessoa especial, o relacionamento de vocês vai crescer ainda mais, gente. Você ainda vai incomodar muita gente. Por isso você tem que se cuidar, tá bom? Isso foi para quem está junto, tá? Agora vamos para quem está separado, para quem está bloqueado. Presta, bloqueado ou bloqueada. A pessoa está triste sem você, está se sentindo sozinha ou sozinha. Essa pessoa está perdida com esse afastamento, tá? E está totalmente desestabilizada ou desestabilizada. Essa pessoa está sentindo muito a sua falta, gente. Está com medo realmente de te perder para sempre, porque acredita que você pode ter seguido a sua vida. Essa pessoa que vive maus momentos, só que não perdeu a esperança e está pensando em se dedicar, superar os obstáculos para se reaproximar de você. Essa pessoa que tem apego a você, por mais que não demonstre, não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa aí vem atrás de você, tá, pessoal? Pode se preparar que esse ser humano venha atrás, até porque já demorou bastante. Mas agora essa pessoa, do nada, vai te mandar uma notícia inesperada, tá? Onde vai trazer um reviravolta para essa situação. Esse ser humano vem oferecendo estabilidade. Esse ser humano vem demonstrando paixões, vem demonstrando desejo. Com medo de te perder. Ou alguém falou que você estava com alguém, ou ele te viu com alguém, está morrendo de ciúmes. Vai demonstrar amor, vai demonstrar desejo, vai se mexer esse ser humano, tá? Essa pessoa aí vai vir correndo atrás de você. Vai evitar conflitos, vai evitar discussões, para poder se alinhar a você de uma maneira simples. Vai criar a possibilidade de vocês terem uma segunda chance. Essa pessoa te ama, te vê como uma pessoa especial e volta para o seu lado com bastante rapidez. Agora não demora mais como estava demorando, tá bom? Opção 2 do Sr. Ubalu Aê. Se você achou que não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? É o 21997037548. Temos dois WhatsApps aí, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de magia. E fazemos também trabalhos espirituais na área do amor. Qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Temos uma promoção aí da palavra premiada. Durante o vídeo eu vou sempre falar a palavra premiada. Já falei a primeira palavra, olha o vídeo lá atrás, para você saber qual foi a palavra que foi falada. Assiste lá, tá? Eu vou completar essa palavra, porque hoje vão ser duas palavras, ok? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, tá bom? Eu vou responder 5 perguntas para a primeira pessoa que me completar a palavra premiada, mandar no WhatsApp estar inscrito no canal, tá bom? Falei? Deixe o seu nome na corrente de oração para o Sr. Ubalu Aê. Coloque o nome da pessoa que você gosta e venha para o canal Enigma do Oriente. Vamos agora para a opção número 3 do Pai Oxóssia. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tudão do ser amado. É para quem está conhecendo alguém, tá? Ou para quem já conhece, aí você quer saber se vocês vão ter alguma coisa. Para quem está ficando também, né gente? Nada sério. Mas você quer saber um tudão. Se vai rolar alguma coisa. Se essa pessoa já gosta de você. Mentalize essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. Vocês que estão deixando o seu like. Vocês são maravilhosos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Lembrando que todos os decks, todas as cartas, são preparadas antes de começar o vídeo. Por isso que eu não embaralho muito respondendo aqui a algumas indivíduos aí que não tem nada para fazer. e fica comentando, né gente? Ai, ai. Quem não tem... Quem não tem uma vida própria, fala da vida dos outros. Canal Enigma do Oriente. Assista, assista nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Tudão do ser amado. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver. Mentalize a pessoa que você gosta, que você quer saber. E agora eu te falo a segunda palavra. Verdadeiro. Já falei a primeira palavra e agora eu completei a segunda palavra. Verdadeiro. A primeira pessoa que me falar as duas palavras premiadas vai ganhar cinco respostas. Você vai ter direito a fazer cinco perguntas. Tem que mandar no WhatsApp. A palavra é verdadeiro. A segunda palavra, tá bom? Bom, vamos lá. Pai Oxóssi. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, né? Você está conhecendo, você quer saber o tudão do ser amado. Bom, essa pessoa aqui, ela saiu de alguma relação agora, tá? Ela terminou alguma relação que ela ainda deixa essa pessoa muito mal, tá? Por isso que essa pessoa é uma pessoa um pouco desconfiada ou desconfiada, né? Mas essa pessoa tem sim um sentimento por você. Gosta de ficar com você. Desejo sexual, ela tem bastante por você. Ela ou ele, tá? Mas não é só isso. Essa pessoa também te vê como uma pessoa diferente. Essa pessoa te vê como uma pessoa especial. Essa pessoa aqui, gente, ela te admira. Tem um sentimento verdadeiro por você. Tem uma paixão. E também tem muito desejo. Ó, pra alguns de vocês que é uma pessoa antiga, já te deseja há bastante tempo. Pra quem é uma pessoa nova, essa pessoa já vem te desejando. Mas ela não quer só sexo. Ela quer também você ao lado dela ou dele. Essa pessoa te vê diferente, tá? Eu vejo aqui essa pessoa fazendo, sim, algum tipo de planejamento já pra estar com você. Por quê? Essa pessoa tem várias opções, mas ela pensa muito em você. Pra quem sabe que essa pessoa é casado ou casada, ela está se separando. Por isso que eu falei que essa pessoa está triste. Por quê? Esse ser humano quer você, entendeu? Muitos de vocês até já deram uma série com essa pessoa, alguma coisa assim, tá? Mas essa pessoa quer você. E vejo a possibilidade dessa pessoa seguir o caminho com você. Só que ela não sabe o que fazer. Ela vai ter que fazer uma escolha, porém. Quatro de Paus fala que essa pessoa vai, sim, escolher você. Por que que eu falo isso? Vem estabilidade e os seus planos vão dar certo. Vai ter momentos felizes pra você. Vejo celebrações pra vocês, gente. Eu vejo vocês estando juntos. Vocês vivendo um relacionamento. Vocês vivendo um amor, tá? Essa pessoa tem uma atração forte por você. Essa pessoa te deseja dois de copas. Vai virar um relacionamento, se assim você quiser. Quando essa pessoa não está com você, ela fica pensando em você. Fica te imaginando. Fica te desejando, tá? Ela sente coisas por você, mas não fala, tá? Essa pessoa aqui e você vão estar juntos. Vocês estão muito conectados, gente. Outro dom do ser amado aqui fala que você e essa pessoa logo, logo estarão numa relação. São várias energias, são várias realidades diferentes, mas o importante é que a pessoa que você pensou te deseja, te quer e logo você vai estar com esse ser humano. Se for uma pessoa casada ou casado, está se separando. Pra outras pessoas, essa pessoa já se separou, terminou com alguém e vem em você a possibilidade total de ter um relacionamento, tá bom? Desejo sexual é muito forte, porém não é só isso. Pra quem essa pessoa se afastou um pouquinho, é porque essa pessoa está passando por algum tipo de tristeza, mas vem na hora certa. Deixe o seu nome. Peça ao Pai Oxóssi que traga pra você o que você quer dessa pessoa. Coloque as suas intenções, os seus desejos, tá bom? Quem acredita consegue, isso eu te garanto, tá pessoal? Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? De segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Promoção da palavra premiada. Já falei as duas palavras aí, tá? A primeira pessoa que juntar as duas palavras, mandar uma mensagem no WhatsApp e for inscrita no canal, vai ganhar as cinco respostas aí, tá? Simples, simples. Tem que estar inscrito no canal. Quero agradecer a todos os inscritos, aos inscritos novos, aos inscritos antigos, tá? Por estarem sempre aqui, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 4, Oxumare. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está gostando, alguém que você já gosta em segredo. Vamos ver o tudão do ser amado, pessoal. Vamos ver o tudão do ser amado. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. A coruja está aqui do lado, né? Pensa na pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver aqui agora o tudão do ser amado. Vamos ver o tudão do ser amado, gente. Oxumare, opção número 4. Será que essa pessoa gosta de você? Mentaliza. Mentaliza e pronto, que eu vejo aqui. Vamos ver, atenção. Tudão do ser amado. Canal Enigma do Oriente. Pra você que fez a sua escolha aqui no tudão do ser amado, opção 4, você que nunca teve nada com essa pessoa, sério, tá? Como essa pessoa te vê? O que que vai acontecer? Bom, é uma pessoa lenta, tá, pessoal? É uma pessoa lenta, mas sim, essa pessoa vai te oferecer uma estabilidade. É uma pessoa que analisa muito, antes de fazer alguma coisa. Só que a situação de vocês agora vai ter um destrave, aonde essa pessoa vai demonstrar sentimento por você, vai demonstrar o que ela quer. Eu vejo vocês iniciando o relacionamento. Você é a pessoa que você pensou, tá? Um relacionamento que vai haver prosperidade. Aqui, gente, essa carta, as de copas, anuncia a chegada de um amor pra sua vida. E como estamos falando de uma pessoa que você pensou, vai ter sim um relacionamento entre vocês. E é um relacionamento que vai ter felicidade, tá, gente? É um relacionamento que vai ter sucesso, vai ter uma estabilidade. Haverá uma transformação aqui, vem alegrias pra você com essa pessoa que você pensou. A carta da roda, a roda da fortuna, o que a roda da fortuna fala pra gente? Fala que sua vida vai passar por uma mudança. Se não está acontecendo nada, haverá uma mudança positiva, onde você vai iniciar um relacionamento. Haverá movimentação, uma evolução da situação. O destino trazendo sorte pra você, tá? Eu vejo você passando por um relacionamento, possivelmente você já teve alguma coisa com essa pessoa em outras vidas. Vocês encaixam perfeitamente. Essa carta, a roda da fortuna, fala de novo amor. Fala de novo amor ou uma mudança na relação. Se você está tendo uma relação com essa pessoa, mas a relação não anda, vai ser uma mudança nessa relação. As coisas vão dar certo. Eu vejo essa pessoa aqui demonstrando amor pra você e trazendo a estabilidade, trazendo uma concretização e felicidade pra vocês. Aqui, sem dúvida nenhuma, vai ter relacionamento entre vocês. Tem desejo, tem amor, tem vontade de estar juntos, tá? Tem gente aí, amigos aí, pessoas familiares aí, dando apoio pra vocês também. Tem gente aí se influenciando nesse relacionamento pra ele acontecer, tá bom? Aqui só pede pra você não colocar barreiras e nem conflitos, tá? Não dificulte se você quer essa pessoa. Dê um sinalzinho pra essa pessoa saber que você também deseja a mesma coisa dela ou dele. Relacionamento vai ter. Essa foi a tiragem de hoje, gente. Minha eterna gratidão a vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, todas as redes sociais, é só você botar Enigma do Oriente que você vai achar gente, tá bom? Compartilhe esse vídeo, um abraço a todos e gratidão.